Obrigada pela presença de vocês aqui e quem está online nos assistindo. Para quem não me conhece, eu sou Marta Leonardes, sou sócia do BTG Pactual e é uma honra estar aqui com vocês novamente. Nosso próximo painel é o novo governo e os efeitos nas carteiras de ações. Para esse debate, eu gostaria de chamar ao palco Cristian Faricelli, sócio da Absoluto Investimentos, Laércio Henrique, sócio da BTG Pactual Asset Management e, para moderar, Carlos Sequeira, sócio do BTG Pactual e, online, André Caldas, sócio da Clave Capital. Obrigada e bom painel. Bom dia, obrigado a todos pela presença. Cristian, Laércio, André, que estão ouvindo a gente aí. Obrigado, muito obrigado pela presença. Então, a ideia aqui é a gente bater um papo sobre investimentos, ações e as carteiras. A gente ouviu agora duas excelentes palestras com o André Stavis e depois com o Roberto Campos. Acho que é o do Roberto para dar uma tranquilizada em todo mundo. E eu queria talvez começar a discussão e o bate-papo falando um pouco, e foi mencionado tanto pelo André, bastante pelo André Stavis na primeira palestra, quão baratos os ativos brasileiros estão hoje. E eu acho também, eu olho os múltiplos lá e me parecem baratos. Eu queria ver se vocês têm a mesma visão e a mesma impressão que eu tenho. Talvez eu vou passar para o Laércio aqui para começar o nosso bate-papo. De novo, obrigado a todos. Bom, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Acho que essa pergunta, usando o termo que o Esteves colocou, ela é capciosa. É a primeira pergunta do dia, por quê? Acho que depende dos sinais e realmente intenção que o novo governo vai emplacar do lado fiscal. Então, a gente aqui teve a oportunidade de ter o Roberto Campos palestrando no painel anterior e ontem no Roda Viva. Eu acho que o sinal do lado do Banco Central é um sinal claro de tentativa de distensionamento na narrativa junto com a Fazenda e com parte do governo, mas é inegável que a gente não tem ainda um arcabouço fiscal bem definido e a gente tem um esboço de reforma tributária que está em andamento, com duas propostas na Câmara e no Senado, que se de fato avançar em bons termos, aí sim eu acho que dá para afirmar que tem muita coisa barata na Bolsa. Agora, se não avançar e a gente continuar desancorando as expectativas futuras de inflação, como a gente está desancorando, a gente olha nossos modelos proprietários e a parte macro do nosso time já está estimando a inflação para esse ano em 6% e para o próximo ano bem acima da pesquisa Fox, que está em torno de 4%. Então, esse ambiente é um ambiente que, quando a gente olha do ponto de vista de risco de equity, é o que exatamente está refletido na curva de juros, você vê um juros de 3,75 para sempre até o vértice de 2030, que é muito ruim para o ambiente de negócio, é muito ruim para ativo de risco e claramente não dá para afirmar que a Bolsa está realmente muito barata, tem um custo de oportunidade muito alto para você alocar o seu capital sem risco. Então, eu acho que a grande resposta, a grande pergunta, a cereja do bolo aqui é a gente ter certeza que tem espaço do lado fiscal para fazer com que o Banco Central rencore as expectativas de inflação e comece um corte de juros. Se isso acontecer, aí tem realmente muito valor a ser destravado na Bolsa Brasileira, na nossa visão. Eu acho até só para adicionar e vou pedir para o Christian completar, quando a gente faz uma análise que a gente usa o juro, a gente já inclui o juro real que está alto e tem subido com todas essas preocupações que a gente tem visto mais recentes e mesmo quando a gente olha esse prêmio, esse spread que a Bolsa hoje implica com o juro real alto, a gente vê um prêmio alto, parece que o prêmio para ter ações é alto e mesmo assim a Bolsa não tem andado, está meio de lado e tal. Então, Christian, como é que você vê, talvez seja o risco a questão, o risco é grande demais mesmo com o spread mais gordo. Eu concordo 100% com o que o Lércio falou, bom dia a todos. A gente gosta de quebrar a Bolsa nos principais setores, a Bolsa é um conjunto de empresas. Falando de forma bem resumida de cada setor, o setor de commodities, com exceção de mineração e siderurgia que nos parece mais para o caro do que para o barato, está muito barato. Sendo que óleo e gás é um setor que a gente gosta bastante, o setor de papel e celulose e proteínas, muito barato, com um viés de longo prazo, porém com um curto prazo difícil, por entrada de capacidade de celulose e por um ciclo de gado nos Estados Unidos muito complicados. Partindo para o setor doméstico, aqui eu gosto de quebrar entre empresas que são mais resilientes, que conseguem repassar a inflação, principalmente as empresas de energia elétrica, infraestrutura e mesmo de consumo básico, essas empresas que elas não dependem de PIB, elas não dependem muito de crédito, a gente vê elas negociando em taxas internas de retorno real entre 8% e 17% e se olhando historicamente para o Brasil e mesmo no absoluto e mesmo contra a NTNB, a gente acha que está num valuation interessante. Então essa parte da Bolsa, na nossa opinião, já está barata. A outra parte de Brasil mais relacionada ao consumo doméstico, por outro lado o cenário está muito ruim e os valuations começam a ficar atrativos agora, mas a gente ainda está olhando de longe, achando que pode piorar pela série de riscos que o Lárcio falou. E a parte que sobra dos grandes bancos, olhando o valuation puramente, nos parece entre o barato e o médio, porém com uma série de riscos para frente, seja os bancos públicos, um risco de crédito, a gente até pode entrar mais a fundo nesse debate, mas hoje a gente prefere estar de longe nos bancos públicos. Legal, obrigado, Christian. André, vou passar uma para você aí, far away. Quando a gente fala de Bolsa caro ou barata e a gente olha múltiplos e múltiplos de preço-lucro e tudo, tem um grande debate sobre se o lucro é o lucro mesmo que a gente está projetando hoje ou se tem ajuste para acontecer. Até a gente recentemente publicou um relatório mostrando que a gente já vem ajustando, nosso time já vem cortando as expectativas de lucro para 2023, mas talvez ainda tenha mais corte para acontecer. Como é que você está vendo essa relação preço-lucro e lucros para o Brasil para 2023, por favor? É o seguinte, a gente vê realmente na parte doméstica espaço para revisão de lucros para baixo. A gente vende uma base bastante boa para alguns varejistas e a gente já está com aumento de lucros. Isso está começando a contrair a economia de uma forma um pouco mais agressiva. Mas, mesmo assim, sabe, Cadu, o grande ponto aqui é a questão que a gente colocou primeiro aí no debate, que é a incerteza do arcabouço fiscal e de uma desancoragem de inflação que está levando a uma curva de juros muito pouco amigável para o cenário de Bolsa, para o pessoal trabalhar com Bolsa. O doméstico ainda, o pessoal aqui, tem uma memória muscular do 2015-16, do governo da presidente Dilma, e isso está pegando muito para o cenário doméstico, para os locais principalmente. O juros, ele dificulta muito a vida do gestor de Bolsa por dois fatores, por cuja oportunidade dele é maior, desavisa a renda fixa, e ao mesmo tempo as nossas empresas sofrem. As que são capital intensivos sofrem mais, as que estão mais alavancadas vão sofrer mais, mas é um cenário desafiador, onde a questão aí dos papéis defensivos, realmente, como o Christian falou, são mais atrativos no sentido de ter uma defesa, mas eu vejo aqui o fator que está dominando essa Bolsa barata é os juros altos. O mercado está descontando um cair alto, agressivo, dado as incertezas. A gente teve, em julho e agosto do ano passado, quando o Banco Central se analisou que estava mais confortável em parar com o corte, o mercado já visualizou uma chance de corte no meio desse ano, a Bolsa reagiu muito bem. É a mesma dinâmica que está acontecendo agora de forma inversa. O mercado não consegue ter visibilidade no momento do corte, a curva abre, só que na questão da Bolsa conseguiu colocar um prêmio ainda adicional. É isso que a gente está observando nesse momento, Cadu. As revisões de earnings, a gente percebe que vamos ter espaço para acontecerem, mas dado que Bolsa é presente, o principal fator é a taxa de desconto, na minha opinião. A gente poderia ter um ano que fosse um vale em termos de earnings, mas não seria o determinante para uma Bolsa não estar performando como a gente gostaria. Obrigado, André. Acho que você tocou num ponto interessante, que, aliás, foi discutido nos painéis anteriores, acho que tanto o Stavis quanto o Roberto Campos falaram sobre isso, que é o Brasil estar no cenário global parecendo mais atraente do que talvez ele parecesse há algum tempo atrás, seja por razões geopolíticas, seja pelo nosso ciclo de aperto monetário já está mais no fim, enfim, por uma série de razões. E a gente, de fato, viu a entrada de recursos estrangeiros bastante forte no ano passado. No início desse ano, janeiro foi um mês bom, de novo, de entrada de fluxos estrangeiros. E muita gente se questiona, e eu também, e vou passar para vocês, para vocês que têm uma visão sobre esse assunto, que é, será que esse fluxo veio para ficar? A gente vai ter um fluxo de estrangeiro constante para o Brasil ao longo do ano? Ou vocês veem alguma possível ruptura, alguma razão para esse fluxo diminuir? Talvez eu passe para o Laércio para falar um pouco sobre isso. De fato, eu acho que isso que deixa a gente, de certa forma, incomodado, e eu acho que é uma janela de oportunidade que a gente está perdendo aqui do ponto de vista econômico, porque, como foi falado em outros painéis, e a gente está vendo isso, existe uma boa vontade do lado da comunidade internacional. Eu acho que tem um grande tema acontecendo, talvez, de dólar fraco, que é uma reversão da grande tendência de dólar forte que teve ali desde a pandemia, e, consequentemente, dólar fraco traz um fluxo para a emergente. A gente, internamente, no time, estava vendo alguns estudos de estrategistas globais que são bem interessantes. De fato, quando você olha o fluxo de alocação estrangeira no Brasil na Bolsa, até sexta-feira, algo em torno de 20 bi que entrou no país, basicamente 20% do que entrou no ano inteiro passado. E aí você olha, do ponto de vista da alocação desses fundos globais, você sabe muito bem, está sempre no seu material, mas é multimarca, eu acho que é algo em torno de 10% do benchmark, e quando a gente vê a alocação desses fundos globais em emerging markets, está underweight. Todo mundo sofreu um pouquinho com o China, o pessoal tirou risco, e nas nossas métricas, olhando um pouco os estudos que a gente tem, a gente estima que a alocação dos fundos globais em emerging markets está por volta de 6%, que é abaixo da média histórica que roda em torno de 9%, normalmente é um underweight mesmo, mas abaixo do potencial que é 10%, ou seja, está tendo uma realocação novamente de carteira para países emergentes. E o Brasil, quando você olha do emerging market, ele é apenas 6%. Então, do fundo global, que o emerging market é 10%, é 0,6%, é uma fração. Então, o Brasil está navegando esse shift de carteira global para a image market, e, consequentemente, esse é um movimento que, se você fizer um estudo que a alocação vai convergir para a média dos fundos globais, ou seja, o 6 vira 9, tem 3 pontos percentuais para alocar, o Brasil, indiretamente, tem um fluxo de entrada contratado, se isso acontecer, da ordem de 40 bit de dólar. Então, assim, é muito grande, e se repare que não tem muito esforço aqui, é uma coisa que a gente não controla. Então, assim, de fato, o ambiente internacional é favorável, tem um grande tema de dólar fraco acontecendo, tem essa parte da reabertura da China que ajuda a narrativa para o Brasil, e tem o valuation que é realmente atrativo, parece assimétrico. O que falta para dar convicção, confiança, é a gente fazer o nosso dever de casa na parte econômica. E aí, realmente, eu acho que o Caldas tem razão, a gente vive um pouco aquele movimento que a gente tentou vivenciar e antecipar, a gente internamente também tentou se expor a esse movimento e acabou tendo que recuar, que é uma agenda de juros aqui, o Banco Central fez um excelente trabalho de convergir para um cenário de política monetária mais apertada, rápida. Foi o maior aumento de taxa de juros aí da história, num curto espaço de tempo, e agora seria possivelmente o primeiro Banco Central no mundo emergente a começar a cair juros. Então, está faltando isso. Mas, de fato, a gente vê esse apetite para o investidor estrangeiro, a gente tem recebido interesses de fundos globais para conversar, entender o que está acontecendo na região, não só no Brasil, mas na América Latina. Então, acho que falta um pouquinho a gente acertar a casa e capturar essa janela de oportunidade, não desperdiçá-la. Legal. E, Christian, você vê algum evento, algum evento interno que possa ser uma ruptura para esse fluxo, que possa assustar esse investidor estrangeiro? Hoje, Cadu, você é o que mais conhece da cabeça do estrangeiro, mas acho que o estrangeiro está olhando o Brasil com uma visão mais afastada, com algumas diferenças em relação ao local. Eu acho que as principais dela, uma, o investidor está olhando o cenário macro que o Laércio falou, que é um cenário favorável para emergente, ponto. Dois, o risco fiscal. O estrangeiro está olhando a foto fiscal, que é uma foto boa, porém, os brasileiros, a gente está muito preocupado com o filme fiscal. A foto boa, porém, um filme muito ruim, os brasileiros dando mais peso para o filme. A parte dos juros. O brasileiro está com muito receio desses juros não cair, ou cair muito pouco. O estrangeiro, pelo movimento de alta de juros, ele acha que em algum momento esses juros caem. Pode ser uma, duas reuniões para frente, mas ainda caem. E, principalmente, a visão sobre o governo atual. O Brasil, historicamente, ele é o país nota 5. O local, acho que está com muito medo do governo ter algum risco, alguma ruptura maior do que o estrangeiro. O estrangeiro acredita que, alguma hora, o Congresso vem e ajuda. Um risco muito grande, Cadu, que eu acho, é o debate de mudança da meta de inflação. Muito pelo que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu, desculpa, na Argentina, Aldas. O que aconteceu na Argentina ou na Turquia, que foi essa revisão de meta de inflação que acabou piorando os mercados de uma forma massiva. E, infelizmente, parece que a chance de a gente ter uma revisão de meta de inflação é entre mediana para alta. Tem muita forma que vai ser feita essa revisão. Tem uma forma trabalhada, ruim, que é aumentar muito a meta sem nenhuma contrapartida, visto que a gente é um país que não tem arcabouço fiscal. Ou tem uma forma, que eu acho que seria uma forma razoável, e o mercado poderia, acho que, até aceitar, se for uma revisão pequena, junto com arcabouço fiscal crível. O que aconteceu na Turquia e na Argentina, eu diria que tem um lado muito ruim, que o estrangeiro vê o que acontece quando o governo não cuida do fiscal, porém, tem uma parte muito boa, que é mostrar para o governo, olha, se você não fizer isso com cuidado, olha o que pode acontecer. São cenas dos próximos capítulos, vamos torcer. Na parte de fluxo, só um comentário adicional que eu achei muito interessante, que o Laércio falou, o investidor estrangeiro que está vindo para o Brasil, ele não é um investidor que está visitando as empresas, os setores, que quer ter investido no Brasil nos próximos 5, 10 anos. Ele é um investidor que está puramente fazendo um trade global, colocando dinheiro, e apesar do cenário macro estar construtivo, na Absolut, a gente já concorda bastante com a visão do Laércio, esse cenário pode mudar rapidamente. E, da mesma forma que ele entrou com dinheiro, ele sai com dinheiro. A experiência que eu tenho tido conversando com investidor estrangeiro é que eles olham para o fato do Banco Central ser independente e veem ele como um grande goleiro, assim, do tipo, o negócio não vai sair do controle porque tem essa figura aqui institucional que vai botar as coisas de volta no trilho. Então, parece que a discussão sobre a autonomia, talvez mais até do que a meta da autonomia do Banco Central, seja tipo um deal breaker para o investidor estrangeiro. Mas eu vou, ainda na parte de fluxo, vou pedir para o André talvez comentar um pouco também. O que a gente tem visto agora, quando a gente olha para os fundos de ações locais, é uma saída muito grande de recursos. A gente já viu isso no ano passado, saíram um pouco mais de 70 bilhões e eu acho que havia uma expectativa entre todos nós de que as saídas pudessem desacelerar esse ano, porque havia uma expectativa de juros em queda. E o que a gente viu, na verdade, de janeiro foi uma reaceleração das saídas de recursos de fundos locais. Então, uma pergunta, André, e eu sei que não é fácil a resposta, eu também fico me perguntando isso o tempo todo, é você vê alguma luz no fim do túnel? Quando você acha que esse processo pode parar ou desacelerar? O que precisa acontecer para esse processo começar a ser revertido? Bom, obrigado, Paulo, de novo. Acho que a principal questão aqui é que está se dando sobre essa dominância da renda fixa, não é a dominância fiscal, a dominância da renda fixa, onde o quarto tri houve um desapontamento com os primeiros passos do novo governo. O mercado esperava, o goleiro que o mercado esperava estaria na fazenda e agora virou já o Banco Central, como você colocou. Esse movimento dos últimos dois meses do ano, ele deixou claro que o mercado com certeza deveria esperar um corte de juros mais para frente, e essa dinâmica acabou acelerando novamente o movimento de resgate, isso no curtíssimo prazo. A questão que realmente reverteria isso seria exatamente a gente ter uma visibilidade de corte que teria um price action, um movimento de ações positivo, que deixaria o investidor com mais confiança. Com 13,75% de taxa nominal, uma taxa real de 5,6%, é muito desafiador para o investidor de um prazo mais curto, não fazer esse movimento que a gente está observando. A gente tem que tomar cuidado, acho que as carteiras que estão já bem distribuídas vão ter oportunidades, como a gente está vendo na Bolsa, mas o curto prazo ainda é desafiador e eu acho que o nome, como a gente já falou aqui várias vezes, é o CDI A1375. O Brasil, mesmo tendo uma curva, o spot conta muito para o investidor, o investidor de mais curto prazo, a pessoa física, e a medida que ficou mais longe o corte dessa taxa, houve essa reaceleração de resgates. A gente tinha visto, vocês acompanham bem nos relatórios, uma dinâmica em outubro, onde a gente estava percebendo uma desaceleração importante dos resgates, e isso acabou voltando a partir do último trimestre novamente. Eu não vejo no curto prazo esse movimento desacelerando de forma abrupta. O ponto que o Cris colocou, o Laércio também, eu acho que a questão que a gente precisa mais urgentemente é um arcabouço fiscal que dê confiança ao mercado e isso vai refletir na curva. E aí, após isso, eu acho que a gente vai ter mais confiança para os investidores deixarem o seu dinheiro nas alocações corretas, vamos dizer assim. Legal, obrigado, André. Então, eu vou começar a trazer um pouco mais a discussão para os setores, acho que talvez interesse também a nossa plateia. Eu vou começar talvez com um tema um pouco mais polêmico. Talvez o André possa começar com um tema mais polêmico, aí de longe, que tem uma discussão muito grande sobre empresas estatais. Nesse preço atual, e acho que a maioria das pessoas vão concordar que as empresas controladas pelo governo brasileiro hoje negociam valuations muito baratos, são múltiplos muito baixos. E a discussão sempre é, é baixa o suficiente? Faz sentido, nesse nível de preço, começar a comprar esse tipo de ações? Ou ainda é muito cedo? Eu vou começar com você, André. Obrigado. Você sabe que essa pergunta já teve no painel anterior da conferência, teve uma conferência anterior que o BTG organizou, e quando a gente passou por ela, eu até estava mais cético com a Petrobras, caso o PT vencesse, e realmente o papel não colapsou. Acho que até o Laércio estava com uma visão mais correta que a minha. Eu lembro que ele falou, não vai colapsar porque está barato. Mesmo sabendo que está barato, pessoal, a gente gosta, acho que até o Cris colocou, a gente gosta de Banco do Brasil, sim. Está num valuation bastante atrativo, a gente está acompanhando com lupa os next steps, os próximos passos. A gente sabe que tem riscos, mas até o Sofar, até nesse momento, a gente vê com bons olhos as medidas que estão sendo tomadas. Foi indicado um presidente técnico de carreira, uma presidente da área técnica, uma presidente que fez carreira no Banco do Brasil. O valuation é realmente muito atrativo e ele está com um momento bom. Diferente de outros bancos, ele está num momento, acabou de pintar o resultado ontem à noite, foi um resultado bom. Então, no Banco do Brasil, a gente gosta do valuation, estamos atentos, mas até nesse momento, por mais que tenham havido ruídos, quando houve a viagem do governo à Argentina, o ministro da Fazenda acabou colocando uma ideia de financiar exportadores usando o Banco do Brasil, a gente está atento a esse momento, mas até nesse momento a gente não está com grandes preocupações. Estamos atentos, achando que esse ativo está barato. No caso da Petro, por mais que o ativo esteja barato, é under-owned, tecnicamente está leve, a gente está aguardando ainda mais definições do novo presidente da empresa, ele a gente põe um borde técnico também, mas aqui a gente não acha que tenha interesse em destruir o valor da empresa por parte do novo governo. Porém, a gente vê uma ambição grande de usar essa empresa para novos segmentos, ou novos não, mas refinaria, gás, vai ter uma série de novos investimentos, eólica, eólica offshore, que a gente tem que entender um pouquinho melhor qual vai ser o tamanho desse investimento, qual o retorno esperado e qual o timeline disso. É uma empresa barata? É, mas assim, a gente está otimista com o óleo, até o Chris colocou isso também, a gente acha que o óleo tem uma dinâmica positiva, mas a gente tem outros ativos para colocar dinheiro sem o risco governamental. No caso da Petro, a gente ainda está nos sidelines, não temos o papel que estamos aguardando. Alguém quer adicionar mais uma coisa sobre Petro? Acho que Petro é um tema interessante. Eu acho que não tem muito a adicionar, mas, de fato, a gente está dependente da nova política de alocação de capital da empresa. De fato, a empresa é barata. A gente também tem um viés autista para commodities, a commodities que a gente mais gosta é o óleo. A gente olha, se realmente tem uma agenda de reabertura na China acontecendo, como o mercado está dizendo que tem, e a gente sai de uma janela onde não tem mais liberação de estoque estratégico para os Estados Unidos, uma reabertura da economia chinesa e, consequentemente, uma guerra ainda acontecendo, a commodities não deveria estar no preço que estava pré-guerra, com o balanço de oferta e demanda tão apertado como a gente vê. Então, quando você bota isso, um viés autista para a commodities e olha a Petrobras, você se depara em dois problemas. Primeiro, se eu quiser me expor para a tese de óleo, essa é a empresa certa para ter? Porque a gente sabe que a Petrobras, com óleo em alta, ela underperforma, porque vai sempre ter uma discussão de política de preço, se respeita a paridade internacional ou não, e a gente entende que a agenda desse novo governo, pelo menos pelos sinais que estão sendo dados, é que vai ser criada uma nova política de preço, parte da Petrobras, onde vão ser preços meio que cost plus, isso do ponto de vista de alocação de capital, eu podendo investir em outros ativos, comprar mesmo o ETF de empresas produtoras e exploradoras de óleo nos Estados Unidos, na Europa, ou até mesmo aqui investir em PetroRio, PetroReconco, eu prefiro me expor nessas companhias. Então, eu acho que na Petrobras, ela fica um pouco órfã desse ponto, o cara que tem visão autista para o óleo, ele acaba não querendo se expor ali, porque ela tem um cap, e tem uma incerteza grande de alocação de capital. A Petrobras, antes, era uma tese, beleza, eu invisto nela, porque no limite ela vai me devolver esse capital excedente via dividendo, foi o que aconteceu até o último trimestre. A dúvida é para frente se esse dividido não continua voltando, ou se vai virar refinaria, vai virar nova agenda de transição energética feita uma empresa que não tem o histórico de alocar bem o capital. Então, a gente fica também no sidelines, não investindo, preferindo outros ativos. No caso do Banco do Brasil, a gente não tem no portfólio, a gente concorda que está barato, acho que tem um pouco aqui de excesso de zelo também, por não entender exatamente qual vai ser, talvez, a agenda do novo governo em relação aos bancos públicos. Dá um pouco de medo quando a gente olha o que foi feito, principalmente no lado do Banco do BNDES e os bancos públicos na gestão anterior, na gestão Dilma. E o Banco BTG Pactual fez até um estudo do time do Mansueto muito interessante, como o BNDES desalavancou o balanço. O BNDES saiu ali em 2015, 2016, de uma participação no crédito total da economia da ordem de 30%, e hoje estamos em torno de 9%. Então, isso foi o grande crowding in que a gente viveu e viabilizou grandes teses. Inclusive, o BTG Pactual participou muito bem disso, no mercado de capitais, ele se desenvolvendo a bons termos ali de mercado. O que está sendo discutido agora é, talvez, o crowding out. Bom, a gente tem uma agenda que é uma agenda de... Já tem indícios de, talvez, mudar a TLP, tem indícios de, talvez, realavancar o balanço do banco. E isso atrapalha, isso atrapalha, isso dá um desconforto quando você olha para banco público. Então, assim, a gente acha que está barato, mas aí a gente prefere se expor, por exemplo, no Itaú, que é um banco privado, que também está muito barato, que veio com o resultado muito bom agora no Quartri. Você viu que o papel refletiu isso, subiu 8% no dia. E a gente gosta da simetria no Banco Itaú, porque o position do mercado está muito cético, acho que por razões óbvias, todo mundo se conversa nas rodinhas, não quero ter bancos, porque teve o evento da Americanas, a próxima é Light, eu não sei qual vai ser a próxima, então vai ter uma agenda de NPL Formation maior, mas o fato é que o banco, nesse ambiente mais ácido de inadimplência, ele está sofrando muito bem, está auto-performando os seus peers. E quando a gente olha a carteira do banco, a formação, a inadimplência, a 1590, que é o antecedente para aprovisionamento, parece muito bem parada. E com o nível de cobertura que o banco está, e a simetria de valuation que a gente enxerga, quando você bota no ponto médio do guidance do Itaú, está crescendo o lucro 15% nesse ano, rodando em torno de 35 bi de lucro, é um PI mais ou menos de 6 vezes e meia, então assim, parece essa métrica. Então, entendo o Banco do Brasil, acho que tem a tese aqui sim, mas eu prefiro o PlaySafe, que também se a gente acertar vai levar. Legal, Laércio quer dizer que o segundo banco que você mais gosta é o Banco do Brasil. No primeiro, o BTG Pactual, que só que você não pode falar. Eu vou ainda, assim, saindo um pouco de empresa estatal, mas não completamente, ou talvez devesse, esse é o debate, que é o presidente Lula tem dito que ele gostaria de reestatizar a Eletrobras. E a pergunta que eu vou passar para o Christian, ainda nessa área mais polêmica, você acha que isso é possível? E qual a implicação que isso pode ter para o resto do setor de utilities que tem, acho que, sofrido por tabela e com essas declarações? Bom, primeiro, só de ter esse debate, de reestatizar uma empresa é péssimo. Na minha visão, eu acho que foi feita uma governança séria, que é muito difícil a empresa ser reestatizada. Porém, essa parte, então, eu diria que, na minha opinião, é ruído. No final, eu acho que o governo não vai conseguir, a menos que ele pague prêmio e feche o capital, uma operação normal, os acionistas atuais vão ficar felizes. Porém, acho que na área do Eletrobras tem quatro riscos muito grandes que não foram bem precificados na época da privatização. Somados esses quatro riscos, eu acho que tem algo entre 30% e 35% de valor da empresa em risco. Vou citar rapidamente os quatro. O primeiro, Amazonas e Energia, é mais uma parte da crise de crédito. Eu imagino que no quarto tri, tudo que a Eletrobras tem a receber de Amazonas vai para zero. O segundo risco são os ativos a receber de transmissão, que é, diferentemente de mudar uma privatização, é uma portaria, que é muito mais fácil de mudar do que reestatizar a empresa. Angra 3. A Eletrobras é obrigada a terminar a Angra 3, ou, no caso de abandonar o projeto, o passivo é da Eletrobras, também pode ser um problema relevante. E o quarto ponto, é o ponto que o Cadu falou, que eu acho que pode ter impacto relevante para o setor inteiro de energia elétrica, é o que a Petrobras vai fazer em relação à energia elétrica. O novo CEO tem sido muito vocal que a Petrobras vai virar uma empresa de energia renovável. E no Brasil, na minha opinião, não está faltando investimento em eólica solar, eólica offshore. O preço de energia, a Eletrobras é a maior geradora do país, uma das maiores do mundo, e ela tem essa energia descontratada para frente. Então, o preço de energia de médio e longo prazo é um driver muito importante do valor da empresa. E a gente tem uma confluência de fatores no Brasil, para citar alguns. Após 10 anos, de um período de muita seca, esse ano está chovendo bem, isso pressiona preço para baixo. Teve muita entrada de capacidade eólica e solar por subsídios do governo, que pressiona preço para baixo também. Se a Petrobras resolver investir no setor, a Petrobras investir é coisa de 1, 2 bilhões de dólares por ano para a Petrobras, não faz a mínima diferença, e você destrói o setor elétrico. Então, somando esses fatores, o preço de energia no Brasil pode ficar muito baixo por muito tempo, e a Eletrobras vai sentir muito. Então, eu me preocupo muito com esses quatro pontos, que independem do governo querer recetatizar ou não. A conversa de recetatização, a minha opinião atual, é que ela não vai acontecer, que é muito difícil. Obviamente, por enquanto, as notícias têm sido para o lado ruim, mas, nesse ponto, eu confio na governança feita. Isso, só adicionando aqui esse ponto interessante, e a gente, dentro de casa, tem a PSR aqui para a nossa sorte, e eu acho que tem um conhecimento em loco ali do setor acima da média, e eles estimam algo em torno de 5 gigas de entrada de capacidade até 2026, que é basicamente a demanda incremental. Então, assim, é um mercado sobreofertado, como você colocou, isso é algo em torno de 6% a 7% da capacidade instalada, e é isso. Acho que fica aquela sensação para o cliente, consumidor de energia, o que ele deveria fazer no mercado onde ele enxerga nas suas mesas de energia uma sobreoferta, como em qualquer commodity, você deixa para renegociar o seu contrato em cima da hora. Então, o preço de longo prazo, como você colocou, ele caiu de R$ 170,00, o megawatt, para R$ 100,00, e a gente sabe que o impacto de cada R$ 10,00 de queda no modelo da Eletrobras é significativo. Então, é uma coisa realmente que a gente também tem cautela e tem que respeitar, além desses estouros de governança, de riscos, de capex e alocação de capital. Obrigado. André, vou mudar de assunto e vou para as não estatais. Varejo, setor de varejo, um debate muito grande que tenha. A gente devia estar mais pessimista com o varejo, porque os juros estão altos e a inflação alta. Não estão altos, mas juros muito altos e a atividade econômica em desaceleração. Ou a gente devia estar um pouco mais otimista, porque tem auxílio emergencial, agora tem o programa O Desenrola chegando. Como é que você vê o setor de varejo hoje? Legal, Cadu. Não, aqui, até, eu concordo bastante com o próprio analista do BTG, o Guanais, que tem uma discussão. A gente entrou na pandemia, aí, primeiro, a questão de como se comportariam nas empresas, a gente foi da pandemia para a discussão de juros altos, que é o que a gente está falando aqui por um bom tempo. E essa questão, a gente está tendo um impacto muito importante, que está tendo uma redução de poder de compra, vamos dizer, pela própria inflação. Estamos tendo uma desaceleração já mais importante, que é dada para a política monetária, ela está pegando. E você tem uma alavancagem alta das famílias, nesse momento. Então, é um ambiente bem desafiador, principalmente, para a parte mais baixa da parte de consumo. E aí, nesse cenário, Cadu, eu acho que a forma que a gente tem enfrentado esse cenário desafiador é mirar nas empresas de varejo que trabalham na parte mais alta, com a CAB, e com qualidade. A gente vê que pode ter um impacto positivo do desenrola, podemos ter outras medidas para fiscais para ajudar os consumidores na parte baixa. Mas, como o Laércio colocou, às vezes, é melhor ter o Itaú a ter um banco público dado o risco. Eu acho que a mesma dinâmica nesse momento no varejo. Vamos escolher os líderes, vamos escolher quem está com qualidade e com cliente com maior poder de compra. Eu ainda continuo nesse call. E uma coisa que a pandemia e todos os cenários de dificuldade estão trazendo, e é uma dinâmica muito de mercado emergente, o mais forte, tem um reenforço, é uma dinâmica de reforço aqui muito grande. Quando a gente olha uma localiza, uma Arezzo, o Soma, o Renner, ou o Itaú, os mais fortes, quando a gente olha desde o início da pandemia, estão sendo muito mais fortalecidos, dando ganhos de share via, vamos dizer, o arrefecimento dos menores, seja na locação de autos, seja na questão do sistema financeiro, na questão do varejo. Eu acho que aqui a questão fica na parte alta com qualidade. essa questão do desenrola e parafiscal deve funcionar, mas deve levar um tempo e eu não consigo ainda prever quem que realmente vai se beneficiar, qual a velocidade. Eu acho que estou mais na linha ainda do high quality na classe AB para o varejo. Obrigado, André. Ainda no varejo, acho que de novo trazendo aqui um tema mais polêmico, teve a fraude contábil na Americanas e muita gente se pergunta quais são as implicações, não apenas para americanas, obviamente, que são ruins, mas para o setor como um todo do que aconteceu com americanas, do ponto de vista de custo de operação e de crédito, enfim. Acho que de imediato, claro, foi a maior fraude contábil que eu conheço na história de capital brasileira. muito triste porque a gente já investiu na Americanas no passado, tem amigos e executivos na companhia que a gente sempre valorizou e viu nessas pessoas, alguns deles realmente bons executivos. Então, é uma coisa inesperada, mas acho que fica uma sensação de que do nosso lado e como investidor e saindo um pouco do que é o efeito da Americanas uma lição de que as empresas mentem de forma geral. Então, é muito importante você ter a sua equipe bem qualificada, uma equipe coesa, trabalhando muito sério com uma opinião própria e saindo só do que você escuta das companhias, fica essa lição de fato. Mas, voltando aqui para o evento da Americanas, eu acho que a narrativa que se criou logo na saída da Americanas de mercado é que, eventualmente, ia ser muito bom para os players existentes. Então, Mercado Livre, Magazine Luiza, Via Varejo, iam se beneficiar direta e indiretamente num ganho de share, talvez, com o custo de aquisição do cliente bem mais baixo. Essa é uma visão que eu compartilho, mas ela não é 100% correta. Eu acho que o segmento desse varejo não essencial, discricionário, de eletroeletrônico, linha branca, é um segmento de, talvez, no estado da arte de competição. E a gente, talvez, por equívoco nosso como analista e por estar sido realmente, vamos dizer assim, embriagado ali com um ambiente de juros baixo, liquidez abundante e a gente pagou múltiplos nessas companhias que estava errado. O que eu estou vendo agora nesse rali que teve no setor pós o evento da Americanas é, talvez, uma janela de oportunidade para você vender essas companhias de novo. Então, eu acho que os juros vão ficar altos por mais tempo. Concordo com o Caldas que falou que a classe média baixa está comprometida. Eu acho que ninguém vai querer comprar uma segunda televisão, nem muito menos uma geladeira nesse ambiente e eu acho que o custo de crédito subiu para todo mundo. Eu acho que se você perguntar para qualquer banqueiro, ninguém vai querer emprestar no mesmo custo de capital que estava emprestando antes do evento da Americanas independente se essas empresas vão ganhar share ou não. Então, entendo o rali, eu acho que é um rali mais temático, acho que na primeira derivada do raciocínio, mas é forma estrutural. A gente olha o modelo e olha a valuation, essas companhias não tem múltiplo. Não dá mais para pagar EV por receita, EV de MV, a gente vai para olhar o PI, qual é o PI da Magazine Luiza, qual é o PI da Via Varejo, qual é o EV bit dessas companhias. Então, eu acho que a gente está num momento do mercado, voltando para o primeiro ponto, que não precisa correr muito risco para ganhar dinheiro se tiver certo. você não precisa ir para a segunda linha, não precisa correr risco de turnaround, você não precisa comprar meme stocks, você não precisa adicionar muito beta no seu portfólio. Eu acho que tem boas empresas nos seus riscos, setores, num valor assimétrico. Agora, a gente precisa dar uma ajudinha também do governo. Legal. Você já começou a endereçar um pouco a sua resposta, mas eu vou fazer uma pergunta para os três, a mesma pergunta. Então, no contexto desse debate, de repente começo com o André, no contexto desse debate, André, como é que o seu portfólio está posicionado hoje? Ele está mais ou menos defensivo, tem mais ou menos caixa, para quem tem fundos multimercados, mais ou menos ações, como é que você se posiciona hoje? Você sabe, Cadu, que aqui a gente está no long only com 15% de caixa, que é uma posição, vamos dizer, média, e no hedge fund, a gente está perto do ponto médio também. E aí é o mesmo dilema, que é uma bolsa barata de um lado, com um momento de curto prazo desafiador. Em termos de alocação, a gente está com empresas de qualidade, com liquidez, como o Laércio colocou, não precisa ser herói nesse momento, foca na liquidez e na qualidade. O que mudou na nossa alocação relativa desde o último trimestre do ano passado? esse setor de consumo doméstico, dependendo de juros, era uma situação meio binária, porque se eu acreditasse no corte, ele teria um rali fantástico, se não acreditasse, ele teria o movimento que vem acontecendo. Então, ele chegou a ser uma posição relevante da carteira, sistemas domésticos, quase 40%, 45%, e a gente reduziu dadas as dificuldades de curto prazo. mas é uma visão, não estamos ultra bearish, porque realmente o valuation não está caro, é um quadrante chato esse, que é um valuation atrativo com um momento de curto prazo ruim, onde eu acho que os próximos seis meses vão ser muito relevantes nessa definição da cabouça fiscal e da própria questão da reforma tributária, que o Christian e o Laércio colocaram. Obrigado. A gente está encerrando. O Christian, vou deixar ser rapidinho da sua visão também sobre posicionamento e o Laércio para terminar. Muito rápido, o multimercado da Absolute, a gente está com uma posição até levemente short, mas é um short praticamente irrelevante. Na verdade, é um grande long and short. O fundo, o nosso long only, a gente sempre roda 100% alocado, então não existe discussão de caixa nesse fundo. E o long bias, que é o fundo que tem um mandato de retorno absoluto, ele está, nesse momento, na alocação offshore em linha com a alocação offshore externa, em torno de 10% alocado e na parte de Brasil, em torno de 30% alocado, que é menos do que a gente tem historicamente. Só para citar um risco muito grande que a gente não citou, é o risco institucional do Brasil. O julgamento do STF da semana passada, ele basicamente fala que uma mudança de opinião do STF, ele pode mudar todo o histórico de decisões transitadas em julgado. Esse é um risco muito grande, muito importante, talvez tenha impacto nas empresas, no que tem de provisão, de risco remoto possível. Esse é um ponto muito relevante que a gente está olhando bem de perto. Laércio. Eu acho que também a gente está com a alocação abaixo da média, no long only, no absoluto FIC, FIA, historicamente, nos últimos cinco anos, a gente fica 88% alocado, a gente está mais para baixo de 80% hoje. Eu acho que o caixa passa a ser um asset class, a gente tem a Selic aí a nosso favor também. E no long short, o absoluto long short, foi muito bem o ano passado, a gente está com uma visão mais negativa, tentando pegar esses movimentos de mais emoção e tentar ter algumas posições no consumo mais inscricionário short e com um direcional bem baixo aqui no Brasil. Excelente. Bom, André, Christian, Laércio, muito obrigado pela presença. Obrigado a todos pela presença. Obrigado. Obrigado.